Bom dia pessoal, mais uma semana começando, tô aqui hoje naquele lugar, naquele parque e Letícia e Chloe, a Chloe foi na terapia hoje e hoje quem veio passear é a Goldie eu vou mostrar ela aqui pra vocês, essa aqui, Goldie, ela é fêmea, um dragão barbudo fêmea e ela é, por mais que ela seja fêmea, ela é a dominante da minha coleção, o que isso quer dizer? quer dizer que dentre os meus seis lagartos, essa aqui é a chefe, por mais que ela não seja o maior de todos é ela que manda lá, ela é super brava com os outros dragões, ela é bem agressiva com outros dragões se colocar perto ela ataca mesmo e ela não gosta muito de cola, não gosta muito de contato mas ela aceita e ela gosta bastante de passear, de ficar fora do viveiro dela mas ela é meio arisca, mas é um dragarto muito interessante, ela é bem dominante e muito linda e agora? e cara, hoje ela tá incrivelmente tranquila, cara ela tá claramente melhorando a cada passeio porque ela não é tão tranquila assim não, cara aí, como ela tá tudo de boa super tranquila é filha é, aí subindo é meu amor cara é, eu acho muito demais, tá ligado? é, eu aprendi que eu tive uma experiência com cogumelos que mudou a minha vida, mudou a maneira como eu vejo os animais hoje em dia e cara, é muito incrível porque esses bichos, principalmente répteis, eles são puro instinto, né? e você já reparou como muitas vezes que a gente fala de instinto a gente vê o instinto como algo ruim você já percebeu como a gente fala ah, o fulano tá no, no, agindo de forma instintiva, né? e tal, como se fosse uma coisa meio primitiva ruim mas eu vou te falar uma coisa, cara será que um cachorro, um bicho que tem esse cérebro reptiliano, né? e que age assim de forma completamente reativa é, instintiva será que ele faz, ele não faz isso por maldade entendeu? vamos supor, um cachorro que você pisa no rabo dele ali ele não vê você, ele te dá uma mordida assim meio que de no instinto ele não é ruim por isso, entendeu? porque o instinto faz alguma coisa simplesmente porque tem que fazer em resposta é uma reatividade e a consciência é quando você por exemplo, você vai fazer algo mal pensado sabendo o que você vai fazer aqui, entendeu? é diferente quando você faz alguma coisa ali que é vista ruim por instinto, entendeu? e esses animais são por instinto então não tem maldade aqui e eles dão a maior lição sobre amor pra gente se você quiser aprender sobre amor, cara convive mais com o bicho eles não conhecem essa ilusão que o ser humano tem e tem muita gente também que fala é, e não é não tô inventando não, tá? eu já vi já vi, já teve gente que comentou isso nas fotos de répteis dos meus bichos que é tipo assim ah, ele é um réptil então você ama ele mas ele não tem a capacidade de te amar de volta e aí eu te pergunto uma parada será que você sabe o que é amor, cara? será que você realmente sabe o que é amor? porque eu vou te falar uma vez eu tive uma experiência muito profunda com cogumelo e eu entendi eu pude compreender que o amor é a aceitação tá? da realidade é o amor é algo que a gente não muda pensa num dia maravilhoso que você gostou muito você mudaria algo nesse dia? não por quê? porque você ama esse dia imagine uma pessoa que você ama essa pessoa você se sente muito bem perto dela você mudaria essa pessoa? não por quê? porque você ama essa pessoa então a gente só tenta mudar aquilo que a gente não ama pra poder caber dentro de um ideal que a gente consideraria amar pra não ficar confuso tipo assim eu só eu só conseguiria amar uma pessoa que fosse de tal maneira então eu não amo a pessoa eu amo o ideal entendeu? então os animais cara olha isso aqui coisa mais linda do mundo os animais eles não tem essa ilusão que nós seres humanos temos que ilusão Will? isso aqui cara ó isso aqui isso aqui ó cara tudo isso aqui isso aqui é tudo ilusão entendeu? por que ilusão? não tô entendendo como assim ilusão? eu tô vendo tá aqui sim mas eu te pergunto é... você já viu um pássaro reclamar que ele é sem teto? você já viu um pássaro pedinte? você já viu um pássaro mendigo? entendeu? um pássaro não precisa se preocupar se ele vai ter um teto sobre a cabeça dele se ele vai ter o que comer se ele vai se ele vai ter que pagar pra poder voar entendeu? se ele vai poder pagar pra poder se movimentar se ele precisa ter um passaporte quando ele for ultrapassar uma fronteira o pássaro não tem esse tipo de preocupação por quê? porque ele vive a realidade ele não vive a ilusão então como é que eu olho pra um animal desse e tenho coragem de falar que ele não ama? como é que ele não ama? ele não fica criando ilusão eu nunca vi um lagarto desse aqui, ó construir um carro nunca vi um lagarto desse tá ligado? reclamar que tá sem teto pedinte então como é que o animal não ama? eu acho que quem fala isso deveria repensar se ela sabe o que é amor se tem alguém que ama são os animais e o ser humano fica tentando explicar através da consciência de uma consciência de saber que o que você está sentindo você expõe aquilo em palavras você traz pra uma materialidade tudo isso é ilusão vocês entendem? o amor não é algo que se diz não é algo que se sente não é algo que se fala o amor simplesmente é e quando você diz que o amor é isso ou é aquilo você tá dando uma definição você já tá limitando o amor a algo tá ligado? você tá tentando colocar em palavras descrever o tempo inteiro o tempo inteiro a gente fica tentando descrever as coisas dar nome dar sentido tá ligado? isso é muito louco cara então os animais tem uma capacidade de amar mesmo os répteis muito maior que a nossa tá bom? não importa o que que outras pessoas o que que essa ciência diz então vamos parar a pensar sobre isso e bora que hoje o dia vai ser punk eu vou ter que filmar ela de novo porque ela é muito linda sai fora do meu canal gente chata que não tem vez vai ter que ver dragão barbudo laranja coisa mais linda do mundo não quero saber não é Chloe? Chloe say yes yes teclo aí falou que é então pronto acabou ponto final